E hoje vamos ensinar o ponto certinho do chantilly e da manteiga E para isso pegamos 300 gramas de creme de leite fresco, onde fica parceiro? Nós encontramos ele naquela sessão de iogurte, ele é um pouco garinho, mas tem que ser ele O de cachinho e o de latinha não dá certo Colocamos meia hora no freezer e colocamos no bowl E vamos bater em velocidade média E se passaram 2 minutos e já estamos no ponto de chantilly Vão pra frente, velocidade média E chefes, só mais 3 minutinhos e já temos manteiga Solta bastante água enquanto está batendo E escorremos a água, colocamos em guardanapo de pano limpo Demos uma espremidinha e aí é só condicionar onde achar melhor E renderam 150 gramas, ou seja, metade do nosso frasco de creme de leite Exatamente, porque parte é água que vai embora E nós podemos utilizar vários tipos de condimentos Alecrim, páprica, orégano, com sal ou sem sal, como quiser chefes Até mais Au revoir